O que é vivo e sofreu neste mundo, perdido sem ter paz no teu coração? Ouve a voz de Jesus, que te chama, ouve e aceite no teu coração. Venha a mim, venha a mim, venha a mim, ó Jesus, é a voz do mestre a cama. Venha a mim, venha a mim, ó pecador, porque hoje, hoje quero te salvar. Nesta igreja Ele está, que pode te livrar do pecado cruel e opressor. Dá-me o teu coração, assim perdi Jesus Pois eu posso ser a tua dor Venha a mim, venha a mim, venha a mim, oh Jesus Eu não posso, tu vês me aclamar Venha a mim, venha a mim, venha a mim, oh pecador Porque hoje, hoje quero te salvar Se aceitares a Jesus e a Ele obedecer Sentirás o Senhor o seu perdão E a ti Ele dará chuvas de graça ao Senhor Curso e paz terás no teu coração Nesta igreja aprenderás, que me treino com Jesus Tu terás a proteção celestial De uma santa poderosa E é a nossa amorosa E assim, livre estarás com o Pai No mundo onde estás Só a tristeza é boa Mas aqui, nesta igreja, tu terás O consolo lá do céu Vizendo sempre fiel Tu verás que é melhor Pra que ficar Pois aqui é a santidade A justiça e o amor E o poder do meu Senhor O Senhor te salvou Vem, oh bem, pecador E aceite o meu Senhor Que o dia ao lado O céu tu viverás Vem a mim, vem a mim Vem a mim, oh Jesus Vem a mim, oh pecador Porque hoje, hoje quero te salvar Vem a mim, hoje quero te salvar Vem a mim, oh Jesus Vem a mim, oh Jesus Vem a mim, oh Jesus